Estamos de volta com você em dia ao vivo e a gente lamenta ter que retornar e falar sobre o Sergipano Átila, a paixão de 17 anos, que está entre os mortos em um incêndio no alojamento no Ninho do Urubu, na zona oeste do Rio. Aconteceu na manhã desta sexta-feira o incêndio no centro de treinamento do Flamengo, que foi no Rio de Janeiro, onde ele estava. Nós lamentamos profundamente e aproveitamos para pedir a Deus que possa dar conforto para todos os familiares. O jovem que morava no município de Lagarto.